Música Boa noite. Você sabe que em Hollywood os atores negros chegam a receber 60% a menos que os brancos? Aqui no Brasil a situação não é diferente. Na teledramaturgia a diferença salarial pode chegar a 82%. Confira a seguir. Maior do que isso? A TV no Brasil existe desde 1950. Mas apesar de tanto tempo no ar, os negros, que são metade da população brasileira, ainda são coadjuvantes quando falamos de novelas, séries, propagandas, programas de entretenimento e entre outros produtos produzidos para a televisão brasileira. E lá de fora também. No caso das novelas, boa parte dos negros aparecem em papéis que reforcem os estereótipos tradicionais, como o negro que gosta de samba, que mora na favela ou em bairros periféricos também, atua no núcleo violento ou ocupa cargos como porteiros, motoristas, secretários ou empregadas domésticas. Mas se engana quem pensa que é só no Brasil que isso acontece. Segundo uma matéria publicada pela revista de cinema Virat, na categoria de comédia entre os 33 atores mais bem pagos dos Estados Unidos, apenas 7 não são brancos. Enquanto o trio principal de The Big Bang Theory fatura 1 milhão por episódio, o ator negro mais bem pago, Dwayne Johnson, recebe 400 mil dólares por episódio da série Ballers. É um bom salário, mas as companhias negam que tenha uma relação com a questão racial. A produção cinematográfica dos Estados Unidos já foi alvo de crítica no ano passado, quando não houve atrizes e atores negros entre os concorrentes ao Oscar. E agora o levantamento mostra que o problema se estende à televisão. A única coisa que separa as mulheres de colorido de qualquer outro é a oportunidade. Na categoria drama, as atrizes mais bem pagas são Laura Graham e Alexis Bledow, que receberam 750 mil dólares por cada episódio de Gilmore Girls. Enquanto isso, duas grandes atrizes negras aparecem bem abaixo. Viola Davis e Kerry Washington, de outras duas séries da Netflix, recebem 250 mil dólares por episódio. Mesmo que séries, programas e filmes celebrem uma maior diversidade na televisão norte-americana, o levantamento mostra que ainda há um abismo entre brancos e negros, e que a luta pela igualdade racial deve ser permanente, igual no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.